pessoal então agora de noite eu vou montar a p35 com cano original do seu sergio lá de camburu então eu acabei de de fazer a o autofluxo aqui no cano dela ok então aqui tá o óleo que tudo certinho agulha ok só montar ela e partir para os testes a dele eu fiz o sistema igual a do a p35 anterior aí que eu tava nos vídeos em só eu fiz um sistema mais um pouquinho diferente vai ficar melhor não sei eu vou testar eu fiz o sistema duas peças para uma ficar igual e uma para ficar direto sem aquela pré-câmera intermediária deixar a reguladora direto lá na na saída da hpa eu quero testar né daí se não ficar bom eu só coloco outra pecinha que eu já fiz né então só não dizer ela tá de sobre a vida se precisar eu coloco ela ela vai ficar com uma garrafa de 360 cc pleno grande duas reguladoras porém quero testar um sistema novo já tá ok logo hoje a noite ou amanhã cedo eu mostro ela prontinha aí e a viola que ficou com o cano original tá umas 5 e meio